O técnico Rui Scarpino, Rui, mais uma vitória com a raça alvinegra, né? E você mostrando mais uma vez a inspiração nas modificações. Avalia essa vitória aí de 4x3 do Ceará. Acho que o resultado em si acabou sendo, no final, algo gratificante. E você criando até uma expectativa em si. Expectativa não, até dizer como sendo uma vitória heróica. Mas eu acho que foi um jogo onde nós tivemos um amplo domínio da partida durante o primeiro tempo. Tivemos a oportunidade de haver um placar já com menos de um minuto. Onde eu acho que o rumo do jogo teria sido diferente. E por nós insistir muito e trabalhar bastante essa bola. Mas, infelizmente, sem uma definição e uma profundidade em direção ao gol. A nossa equipe relaxou um pouco na marcação. E nós acabamos em dois lances esporádicos que eles tiveram dentro da partida no primeiro tempo. Acabaram fazendo os 2x0 na desatenção nossa. Chamamos a atenção do grupo do vestiário. É claro que a gente dá uma cobrada um pouco mais forte. Mas depois tive que acalmar e passar um pouco mais de tranquilidade. Para os jogadores que nós tínhamos a condição de empatar e até virar o jogo por aquilo que nós apresentamos no primeiro tempo. E nós fizemos ali as mudanças, onde a gente buscou trabalhar um pouco mais a ofensividade da equipe. Já que o time deles não estava, embora tendo feito o gol, não estava oferecendo perigo de gol para nós. Nós colocamos a equipe um pouco mais à frente com a entrada do Misael ali e do próprio Arlindo. Mas, mesmo assim, nós estávamos tendo dificuldade porque estava sempre sobrando um zagueiro deles. Então, eu pensei em colocar o Alberto também junto com o Sérgio dentro da área. que nós iríamos prender a defesa deles dentro da área e sobrar espaço para a movimentação do próprio Misael e do Geraldo. E isso aí acabou acontecendo. A equipe nossa encurralou o time deles dentro da área. Tivemos a felicidade de fazer ali o 3x1 e, consequentemente, os gols foram saindo. E nós chegamos a essa vitória aí que acabou sendo uma vitória difícil, suada. Mas que nós merecemos por aquilo que nós apresentamos no jogo. Embora a gente não deve criar um tipo de empolgação em cima disso, até porque nós tivemos erros que acabaram quase nos custando uma vitória e, de repente, até uma classificação que a gente está almejando aí para essa final de turno. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar. Temos que nos ajustar ainda mais. Não podemos criar um estado de euforia pela vitória. Temos que ter o... Você falou em correr por todo... Você fica preocupado, né? Até porque nós criamos ali, logo, menos de um minuto de jogo, com a chance clara e desperdiçamos, aonde poderia ter mudado o rumo da partida. E nós começamos a apertar o time deles, mas, infelizmente, nós não chutávamos no gol, não definíamos aquela bola ali dentro. Mesmo com as mudanças que nós fizemos depois, no segundo tempo, a equipe ainda continuou atacando, mas sem objetividade maior. E eu percebi que a equipe dele estava prendendo os três zagueiros atrás com o Sérgio Alves, e um saindo atrás do Misael. Dificilmente nós iríamos conseguir fazer um gol. Então, eu pensei na alternativa de enfiar o Alberto ali dentro, junto com o Sérgio, para prender os três zagueiros dele. E tinha que ter calma. Porque eu conversei com os jogadores no intervalo, nós tínhamos que ter paciência. Porque pelo volume de jogo que nós apresentamos, nós tínhamos condição de empatar e virar o jogo. Agora, se nós nos desesperássemos, nós sabíamos que nós poderíamos ter saído daqui com a derrota, porque o time deles veio para jogar no nosso erro. E o Alberto, junto com o Sérgio, acabaram prendendo a equipe deles ali dentro. Sobrou a movimentação dos lados para o Misael e o Geraldo, e isso aí nos deu ali uma condição de trabalhar essa bola mais dentro da área deles. E isso aí nos deu essa condição. Empurrei o Boiadeiro para o meio campo, já que o Arlindo estava sentindo um pouco de cansaço, ele havia pedido para ficar fora. Abri o Geraldo na lateral esquerda e prendi atrás o Vidal, para a gente poder ter uma consistência e não ser mais surpreendido. É a equipe nossa que começou a fazer o jogo fluir. Pelo lado com o Geraldo e pelo Misael, pelo lado direito. E nós conseguimos chegar à área deles ali com mais facilidade, com o time deles um pouco mais aberto. E os gols começaram a surgir. A partir do momento que nós fizemos o segundo gol, me deu a certeza que nós chegaríamos ao empate. E se nós fizéssemos o gol de empate um pouco antes do final da partida, a gente poderia até virar. E graças a Deus isso aí acabou acontecendo, nos dando essa vitória muito boa. Mas como eu falei anteriormente, não podemos criar a euforia porque nada está ganhando. Erramos bastante dentro do jogo, precisamos corrigir muitas coisas aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL